Grandes carnavais do nosso estado, como Caicó, Macau, Natal, Parnamirim, Upanema, Macaíba, Apodi, a minha cidade, que tiveram de verdade uma participação ativa da Secretaria de Segurança Pública. Apesar das prefeituras, eu entendo, terem investido também nos profissionais civis, tanto o Policiário Segurança Civil como o Bombeiro Civil, nós tivemos, também, a força e a presença do estado no efetivo policial civil, militar e corpo de bombeiros. Então, fico muito feliz e quero aqui saudar ao secretário de Segurança Pública do nosso estado, o coronel Araújo, pela grandeza e pela responsabilidade que teve com os foliões potiguares. Então, fico aqui o meu pedido de agradecimento ao governo através da Secretaria de Segurança. da Secretaria de Segurança.